E galera, eu vou mostrar hoje pra vocês a rotina de um motorista de aplicativos em Belo Horizonte. Bom, pelo menos no meu caso. Tomar um café ali na padaria agora. Vou deixar o aplicativo ligado, claro. Vou colocar uns 20 reais de álcool ali, porque ainda tem o restinho de álcool aqui, que eu coloquei ontem. Na verdade não é um restinho, é bastante álcool. E minhas tralhas pra algumas filmagens que eu gosto. Parei no posto aqui pra abastecer agora e o caminhão que tá abastecendo o posto, é de onde? Do Zema, é, do Romeu Zema, o caminhão, né, o combustível é do Zema. Será que esse posto aqui é do Zema? Também não é possível. Aí eu vou completar aqui, completar não, né, colocar mais 20 reais aqui que eu acho que dá pra rodar pra caramba. Eu não posso negligenciar o meu combustível, porque senão eu fico sem. Pegar uma nota de 20, porque senão também eu fico sem troco. Põe 20 reais de álcool, por favor. Liguei o aplicativo aqui, né. Vamos ver se chama. Vamos ver quanto que dá 20 reais de álcool. Não dá nada. Não dá nada. Micharia. Menos mal, né. Pelo menos eu já ainda tinha aqui um pouquinho de alto. Dá uma olhada lá. Até lá. Até lá. Obrigado. Olheu. O aplicativo aqui. Vamos ver na oneteira, rapaz. O Fred que ia gostar. O Fred do canal Monocilindro. Fred 4 cilindros. Meu amigo Fred. Nossa, achei que ia dar uma corrida aqui agora e nada. Porra, o dinâmico tá lá na puta que o pariu, velho. Nem rola. Nem rola. Deu uma corrida e a zoara cancelou, olha lá. Filha da puta. Ai, que raiva que me dá. Eu já tava indo. Quando chama ainda cancela. É de cair o toba. Vamos ver, né. Se agora a chama aqui, ó. Em primeira corrida do dia, a mina vai e cancela, velho. Então, galera. Eu já almocei, fiz umas corridas. Estou aqui no bairro Belvedere, que é um bairro de rico. Eu diria, mas é de gente muito rica mesmo, né. Pessoa que vem aqui, às vezes, é pra trabalhar, entendeu? Tipo eu, assim. Deu uma cochilada dentro do carro, me bateu um sono da porra. Eu dei uma cochilada e... Tá vendo aí o que essa mulher falou? Então, é tipo isso. Eu tô indo... Tá, eu já sei. Espera. O Alexandre vai rachar os bicos desse vídeo. É... Eu vou pegar um passageiro aqui agora. No Belvedere. Não sei, não faço a menor ideia pra onde eu vou levar ele, né. Porque pela Uber você nunca sabe. E bora, bora. Segui a rotina de terça-feira. Daqui a pouco eu volto. Eu tô dirigindo aqui. E tá foda. Ah, mas antes disso... É... Tava chovendo mais tarde, né. Tava chovendo. E olha aqui como é. Aqui é da hora. Aqui é muito legal. Daqui a pouco eu volto, galera. Falta 15... Falta aqui... Que bosta. Falta 15 minutos pras 22 horas. E eu estou aqui na porta do Mineirão, né. Porque o FMG tá logo aqui atrás. Eu ainda não acabei a minha rotina do dia. Tô quase batendo a minha meta diária. Hoje eu dei uma cochilada, né. Tô quase batendo a minha meta diária. E eu vim pra área de universidade. Porque é melhor que tem corridas... São corridas mais longas. E dá pra eu fechar até... Uma corrida que eu fizer dentro do FMG ali. Dá pra eu... Bater minha meta. Minha meta diária. Na verdade eu já bati a minha meta diária. Só que eu vou fazer a mais. Eu fiz um Flex Pay hoje. Precisando de grana. E vamos que vamos, né, galera. Aqui é o Mineirão. Pra quem não sabe, eu partindo aqui. Às vezes tem vários vídeos meus patinando aqui dentro do Mineirão. Tá ligado? Então... Aqui é o Mineirão. E eu vou ligar o aplicativo daqui a pouco. Pra pegar uma escorrida. Nossa, eu tô ficando cansado. Mas eu já tô acostumado com isso já. Isso quando a gente não faz lá o... O turno das 24 horas. Que é eu, o Alexandre, o Pietra, a Sibeli. E os amigos nossos aí. Ai, que choro. Cheguei. Estou no paraíso. Você! Você! Galera, hoje foi... Olha! Deixa eu ver aí. Forte. Vou tomar um banho ali. Eu estou muito cansado. E... Daqui a pouco eu vou dar um resumo pra vocês de... Do meu dia de trabalho de hoje. Vou dar um resumo pra vocês aí. Já já eu volto. Vou tomar um banho ali. Até logo. 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 Obrigado.